Um crime violento chocou os moradores de Guajaramirim no último fim de semana. Virmark Caialo Souza, de 40 anos de idade, foi brutalmente assassinado durante uma briga generalizada na Avenida Doutor Léo Edger, no bairro Próspero. A vítima foi agredida com extrema violência por três homens, que usaram pedaços de madeira para desferir diversos golpes. Testemunhas do crime registraram um momento em vídeo, onde Virmark é agredido violentamente pelos três homens. Os agressores não se contiveram e utilizaram até mesmo pedaços de madeira para desferir pauladas contra a vítima. As agressões foram significativas, de forma que a vítima teve ferimentos graves, incluindo a quebra do crânio, espalhando massa encefálica pelo local e uma fratura no braço esquerdo. A polícia militar chegou ao local após ser acionada e encontrou o corpo de bombeiros tentando prestar os primeiros socorros à vítima. No entanto, apesar dos esforços, Virmark não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital regional. As investigações preliminares indicam que o crime aconteceu no contexto de uma briga generalizada. Embora o motivo exato do conflito não tenha sido divulgado, os três homens envolvidos nas agressões foram detidos pela polícia e estão à disposição da justiça. O caso segue sob investigação.